Is this love, is this love, é a vibe boa, já deixa o like nesse vídeo, is this love, is this love, é vídeo de que lançamento ras que eu já deixo lá Olá, pessoas brilhosas, Andy, Molly Molly, sejam bem-vindos de volta, welcome back to meu, o seu, o nosso Tchê Tchê Niu E hoje é o seguinte, finalmente eu trago resenha pra vocês dessa linha, CBA Amazônico, mais conhecido como ma... da rasca Inclusive tem que botar aí um peipo, que não pode falar essas coisas aqui no YouTube, porque senão o YouTube tira esse vídeo do nosso canal, tira o canal aí por apologia a tóxicos Mas essa é uma linha que tem um composto bem diferente e calma, que você não vai ficar chapadona quando você usar essa linha Seu cabelo não vai ficar relaxado e também não é realmente o extrato da cannabis, é um extrato alternativo, até porque a cannabis é ainda proibida aqui no Brasil, não é mesmo? Então é o cannabis, pra quem não sabe, como dizia meu professor da faculdade, né, você sabe o que é cannabis quando você faz o uso Eu morria de rir das almas dele, mas enfim, a cannabis ela tem aí o uso recreativo e tem também, parece que libera, eu não sei no Brasil em relação a isso O uso para tratamento de doenças, que isso é muito interessante, então você joga um Google aí, né, antes de ter preconceito com um ativo Pesquisa pra você saber um pouquinho mais E quem se interessou por essa linha, hoje a gente vai falar tudo sobre ela, o que é que ela promove, quais são os ativos além desse extrato de CBA Que é um alternativo aí ao da cannabis, então vamos falar sobre isso Se você ainda não é inscrito nesse canal, seja bem-vindo, inscreva-se, meu nome é Karol Kiogo, sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Tô na internet desde 2010 fazendo resenhas pra te auxiliar e escolher o melhor tipo de produto pro seu cabelo, tá certo? Então hoje, a famosa mac... da rasca, o negócio é o seguinte, o povo só fala isso, gente O nome da linha é CBA Amazônico, né, e a própria rasca, o que ele fala aqui atrás, né Que é o Cannabinoid Active System mais o óleo de mamona Pra hidratar, fortalecer e proporcionar o bem-estar Não é a primeira linha brasileira que tem esse ativo, tá, esse alternativo aí à cannabis A linha da Lola também, uma última linha que teve o lançamento, que agora eu não sei o nome dessa linha Também já tinha esse ativo, porém na gringa Se vocês forem jogar aí no YouTube, tem uma linha que é alguma coisa de Ramps Se não me engano, esse é o nome da linha, ou se eu estiver enganada, comentem aqui, né Que as gringas já usam há muito tempo Eu não sei em relação às leis aí fora, Brasil, Europa, enfim, não sei o que é legalizado Mas lá tem esse shampoo, condicionador, inclusive muito bem avaliado pelas gringas E aqui no Brasil não se pode ter, porque é proibido, tá certo? Para esse tipo de uso é proibido Então as marcas, a Lola, a Rasca, eu trouxeram esse componente alternativo O legal é que isso é uma tendência, isso já rola lá fora há algum tempo, tá Se você for jogar aí no YouTube, como eu disse pra vocês, vão ver várias resenhas da gringa E algumas brasileiras também que têm esses produtos e que vão falar pra vocês, né Do shampoo, mas... né, não é mesmo? E provavelmente a gente vai começar a ver isso aí ao longo, né Toda vez que vem uma tendência, uma marca tem, outra marca tem E aí, daqui a pouco, todas as marcas têm essa tecnologia disponível Então o que é que a Rasca eu falo aqui? Que a linha CBA Amazônica possui propriedades que atuam na saúde do couro cabeludo Amenizando os desconfortos, proporcionando uma sensação de bem-estar e relaxamento E aí você vai relaxar e vai cantar uma música do Bob Marley Desculpa, gente, as piadas não dá pra gente não fazer, não é mesmo? Mas não é assim, não, calma, é diferente Sei lá, será que eu tô sobre o ativo do CBA Amazônico? Tô vendo tudo colorido aqui, cantando Bob Marley Is this love, is this love? Não, eu cantaria mais afinada O ativo CBA, o Cannabinoid Active System É uma alternativa segura ao CBD, né Que é o da Cannabis É um complexo de óleos naturais da Amazônia Que é aliado ao óleo de mamona Então tem alguns óleos envolvidos aí Ele vai conferir hidratação intensa Emoliência, aquela malemolência que a gente gosta Estimulando o crescimento forte, né Ativo também antioxidante, olha só que legal É tudo em um, gente Aí vai evitar o envelhecimento precoce dos fios Vai limpar, purificar o couro cabeludo Além de que você vai ter uma sensação também De um couro cabeludo equilibrado Enfim, gente, é uma linha muito completa E pasmem, eu fiquei passada Porque a composição é simplesmente gigantesca Tem muita coisa E ele já vem descrito aqui pra você O que que são os ativos, né Então tem aqui o óleo de semente de rícino Óleo de semente de maracujá Que é a passiflora Tem alguns ativos interessantes Então quando você comprar o seu CBA Amazônico Você já vai saber o que que tem ali nessa composição Então a linha tem shampoo Tem condicionador É uma linha bem grandinha, tá Ela trata fios e couro cabeludo Ela tem a máscara de tratamento também Pra quem conhece Haskell Sabe dessas embalagens aqui da Haskell Tem o que eu mais gostei Que é o tônico capilar Óbvio, né Porque quem tem raiz oleosa que frita Costinha Vai saber do que eu tô falando E ainda tem um óleo finalizador Que pode ser utilizado como umectação noturna Você pode fazer uma misturinha ali com a máscara Enfim, você pode finalizar o seu cabelo Mectar, potencializar Enfim, é um óleo que tem bastante coisa, né Eu classificaria essa linha como low pool Exceto o shampoo, tá certo Além disso, ela não possui nenhum tipo de parabeno Nenhum tipo de corante E nada de óleo mineral Sendo uma marca aí que ganha o nosso selão bilhinha de qualidade Que não faz testes em animais, tá certo O selão bilhinha de qualidade voltou Né, ele tava aí um tempo A gente tava só classificando na playlist Mas por conta, né Documentário do Save Ralph Muitas pessoas pediram aí a volta do selão bilhinha de qualidade Então vamos lá O que que eu achei do shampoo? Ele é um shampoo muito bom Essa linha, gente Não precisa ficar preocupada Porque ela não tem cheiro de mac... Ai, não posso falar essa palavra aqui no canal Ela não tem o cheiro da cannabis Ela não vai deixar você chapadona Nada disso O que ela fala é que ela vai promover realmente Um efeito de bem-estar Por conta dessa combinação aí dos óleos Alternativos à cannabis O shampoo, ele é um shampoo muito gostoso Ele é um shampoo um pouquinho perol... Não, ele não é perolado, né Ele é um pouco transparente mesmo Eu acho que ele é mais transparente Mas ele não é totalmente transparente Mas ele é um shampoo que faz uma limpeza gostosa Eu curti Agora, atenção, gente Ele é um shampoo que me preocupa um pouco Com aplicar duas vezes no cabelo Por quê? Os testes que eu fiz aplicando uma vez O cabelo ficou bem hidratado Não fiquei desmaiada no banheiro Não fiquei chapadona no banheiro Calma, isso não acontece, tá Ele tem uma fragrância até bem gostosa Bem perfumada De cosméticos no geral, né Porém, as vezes que eu testei ele Que eu lavei o cabelo duas vezes Apliquei o shampoo E achei que o cabelo tava muito oleoso Apliquei a segunda vez O cabelo começou a ficar um pouquinho ressecado Então ele é um shampoo bem poderoso Não é liberado pra low pool, tá Porque contém aí o sulfato Então na hora de passar Manera Manera, manera, manera Manera seria Dá uma maneirada aí na hora de você aplicar, tá Utiliza pouco shampoo Não repita a operação Se você é uma pessoa acostumada a repetir a operação Repetir, no caso que eu falo Aplicar o shampoo e aplicar de novo depois Tem gente que aplica até três vezes, né Pra fazer ali uma limpeza efetiva do couro cabeludo Você não vai precisar, tá Até pras raízes oleosas assim como a minha Eu senti que na segunda aplicação O cabelo ficou um pouquinho Não é muito Mas foi um pouquinho ressecado Então uma aplicação só Tá show de bola Depois disso a gente vai pra máscara, né A máscara ela também tem uma composição gigantesca, né E ela fala aqui pra você aplicar Mexa a mexa, tá Enluva o cabelo e deixa um tempinho De três a cinco minutos E ela fala aqui que você aplica Do comprimento às pontas Embora essa seja uma linha Que ela é focada no couro cabeludo E nas pontas também Somente o tônico vai no couro cabeludo Tá certo A máscara ela não é aplicada no couro cabeludo Agora se você quiser passar Você passa Mas a indicação da máscara Não é essa, tá Ela é uma máscara Que ela tem uma consistência até boa É uma consistência intermediária E o cheiro dela Ele me lembra um pouquinho O cheiro da... Ele me lembra várias fragrâncias juntas, né Ele tem um cheiro perfumado Lembra um pouquinho Coisa de ácido no fundo Mas ele me lembra também Um pouquinho da fragrância Do cavalo forte, tá Não é uma fragrância que incomoda Eu cheirando ela aqui na embalagem É uma fragrância normal Porém quando eu fiz a aplicação dos fios Em um olho Somente um no olho esquerdo Eu senti uma irritação Meu olho ficou assim Um pouco sensível Eu não acho que seja devido A fórmula, tá Porque tem gente que vai falar É a mac*** que ardeu seu olho E não sei o que e tal Não acho que... Ih, não posso falar mac*** aí Meu Deus do céu Tô falando mac*** aqui o tempo inteiro Não posso falar É o cannabis Até porque não tem cannabis nessa fórmula É um alternativo Mas não creio que seja isso Eu creio que seja por conta da fragrância mesmo Até porque com o cabelo pra secar Eu tava sentindo um pouco dessa irritação Cheguei a lacrimejar algumas vezes Somente de um olho O olho direito eu não lacrimejei Somente do esquerdo Também o olho não ficou vermelho, tá gente Não fiquei chapadona Não preciso se preocupar com isso Eu acho que é relação à fragrância mesmo Alguma coisa da fragrância Do componente Que deixou somente um olho meu irritado Tem alguns produtos, né Que eu sinto essa irritação no olho Alguns cosméticos de skincare Alguns shampoos Às vezes acontece É bem raro acontecer Mas acontece E nessa linha da Haskell Na máscara aconteceu No condicionador não aconteceu No shampoo não aconteceu Quem tem um pouco de sensibilidade com fragrâncias Fica atento com ela, tá Não deixa a mecha um pouco muito perto do olho, não A passa pra trás Em luva, sim Joga o cabelo pra trás, tá certo Vai acontecer com todo mundo? Não! Carol, eu vou lá da Haskell Eu vou falar que a Haskell matou a Carol Gente, não precisa Isso foi uma sensação minha Que pode ser que você não sinta nada Eu tô deixando isso bem claro Que eu tenho uma 99% de certeza Que foi por conta da fragrância Porque outros cosméticos que não tem nada a ver com Haskell Já aconteceu isso Principalmente skincare Às vezes o skincare é pra passar aqui Na pálpebra, no olho, em volta, não sei o que Dentro do olho não, né Carol? Às vezes o skincare é pra passar aqui Ai, qual é o nome disso aqui, gente? Esqueci o nome disso aqui Seis horas e meia depois Pra passar nas olheiras E um olho meu sempre lacrimejo Então eu tenho um olho realmente bem mais sensível E aconteceu isso com a Haskell Nem luvei 3 a 5 minutos aí Que você deixa de pausa Eu senti um efeito assim Até bem reconstrutor no meu cabelo Eu não senti um efeito muito hidratante não, tá? Mas o interessante é que essa máscara Ela tem sim, ó Prolina, treonina, isoleucina Enfim, ela tem proteína da soja Que são vários ativos reconstrutores Que vão ajudar também a penetrar no fio, né? Principalmente nos cabelos bem danificados Um cabelo afinado Então eu senti ali um pouquinho de encorpamento Gostei da máscara E aí enxaguei E depois eu fui pro condicionador O condicionador é legal Porque ele tem os mesmos ativos Porém, é numa concentração menor Então vai promover essa emoliência a mais pro seu cabelo Apliquei no cabelo A própria Haskell fala aqui Que você deixa de ir por um minutinho E aí depois que você enxagou O que é que a gente vai fazer? Vamos para uma das etapas que eu mais gosto Que é a etapa do tônico, né? O tônico, inclusive, gente Ele é um tônico muito suave Aqui na fórmula dele Não tem nada que seja relativo a nada de silicone São realmente muitos ativos Então, ó A gente tem a glicerina Tem o panthenol Tem o extrato da folha de hortelã Tem mais extrato da folha de chicória Tem raiz de alcaçuz Tem biotina Enfim Tem vários ativos Para promover realmente um efeito ali De cabelo de raiz equilibrada, né? E para quem tem raiz oleosa Isso vai fazer uma diferença muito grande A longo prazo Porque você vai evitar Ficar lavando o seu cabelo todo dia E muito bom também Para fortalecimento Para crescimento a capilar Mas óbvio Que um uso a longo prazo, tá? Não adianta utilizar uma vez Duas vezes E não utilizar nunca mais E querer um fortalecimento Um crescimento Uma raiz equilibrada Não é assim que vai acontecer O tônico, ele é uma aguinha mesmo, tá? Quando você aplica no couro cabeludo Ele vai espalhando O cheirinho dele Lembra um pouco o cheiro De hortelã, tá? De arnica, de hortelã É um cheirinho de remédio mesmo, tá? Que logo, logo passa O cabelo não fica encebado Não é para aplicar nos fios É somente couro cabeludo, tá certo? Se você for aplicar nos fios Você vai acabar perdendo produto Porque ele não é para isso Ele é para couro cabeludo, tá? E depois você vem com óleo multifuncional Que pode ser utilizado Aqui logo atrás ele fala Finalizar o cabelo Seco natural Chapinha babyliss Um alerta aqui Vai finalizar com chapinha babyliss Secador Deixa sempre o cabelo secar Ou bate o jato do secador E aí passa chapinha babyliss Porque você não vai passar chapinha babyliss Com cabelo molhado Pingando óleo Não é assim que se faz E aqui você pode potencializar a máscara Aplicando 5 a 10 pumps Na sua misturinha aí Você pode umectar o cabelo Enluva esse óleo Deixa no cabelo Aqui ele fala 2 horas do dia Ai que susto Meu Deus Achei que era 3 dias E depois você enxágua, tá? Eu acho que dá pra fazer também tratamento noturno com ele Você dorme com ele no cabelo Enfim A absorção dele é bem legal E vou falar pra vocês O dia que eu apliquei o produto Nos primeiros testes É engraçado que no primeiro dia Eu não curti o resultado Eu achei que o cabelo ficou muito ressecado Eu falei Eu não consegui sentir essa hidratação Porém No day after Que vocês vão ver aí Meu cabelo seco natural Eu sinto tudo gente Com essa linha Eu sinto hidratação Nutrição Reconstrução Eu sinto o cabelo realmente muito selado E aí com o meu baby Lee Gente Olha o brilho Olha a sedosidade desse cabelo Nossa Ráskel Eu já ia xingar Ráskel Eu já ia falar horrores Ráskel Pra que você trouxe essa linha? Pra que essa linha que não tem efeito de nada? Porém Day after É que é interessante Então se você adquirir essa linha Você vai perceber que talvez no primeiro dia O cabelo não fique tão bonito Parece que o cabelo não absorveu de fato Tanto tratamento assim Mas nos dias seguintes O resultado é incrível Eu sinto um cabelo com uma ponta muito selada E o legal é que eu ainda não passei o óleo de novo Passei somente quando o cabelo tava úmido Então olha só que incrível O óleo ele tem uma consistência bem leve É muito perfumado Ele tem um cheiro de perfume masculino Essa linha você vai sentir algumas fragrâncias diferentes O shampoo ele também tem um pouquinho de uma fragrância com cheiro masculino Uma coisa mais amadeirada Quem não curte pode sair correndo Mas a sedosidade tá incrível A raiz não tem nada de oleosidade Eu classificaria essa linha como nutri-reconstrutora Eu sinto hidratação Eu sinto sedosidade Mas eu sinto muita nutrição profunda Mesmo em reconstrução Quem me pergunta Carola um tratamento é uma manutenção Eu classifico como um tratamento profundo Muito bom Eu gostei Acho que a raiz que eu tá de parabéns Essa linha é realmente muito boa Agora esse efeito de um cabelo Você mais relaxado Um cabelo mais... Isso aí eu não senti não Isso aí Acho que isso é uma pegada mais de marketing Trabalhando ali no Bob Marley Mas deixa eu ver quanto que eu paguei nessa linha Que eu já esqueci Três dias depois Eu paguei nessa linha no lançamento no site O valor de 183 reais Foi isso? Acho que 183 reais mais o frete Ela é uma linha que você vai encontrar lá no site da Haskell Você vai encontrar também em algumas perfumarias e farmácias Ele é um lançamento recente Então daqui a pouco você já vai conseguir adquirir E eu acho bem legal ter a linha completa Se você quer um tratamento completinho aí Vai tratar couro, cabeludo e fios Isso é bem legal Então eu curti, gente Tá aí o vídeo pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Me conta, gente Se você achou bem ousado Se você achou legal Se você compraria ou não Tá certo? Deixa aqui embaixo nos comentários Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau